Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. BBB22. Eliezer critica modo de jogo de Linda Quebrada. Joga sozinha. Durante papo com outros brothers no quarto Lollipop na tarde desta terça-feira, 22, Eliezer criticou as atitudes de Linda Quebrada. No papo com ela ontem, eu percebi que ela realmente joga sozinha. Ela tem Jesse e Natalya como escudo. Ela usa as palavras de proteção com as duas, mas, na verdade, é pra que ela fique cada vez mais na retaguarda, que ela nunca vá pra frente, explica. Quando é pra pra gente votar em alguém do grupo delas, a gente vota em uma das duas. Nunca nela. Isso pode ser uma virada de chave nossa em algum momento do jogo, diz Jade. Ela usa da energia dela que é gente boa demais. Mas ela usa de todo esse rebolado. Ela vai no nosso coração. Ela usa isso ao favor dela, contra a gente. Eu descobri isso ontem, relata. Pra mim, já estava, claro. De antes, comenta Laís. Tive uma viradinha de chave com o DG, e com ela nos últimos dias, finaliza Jade. Confira. Mais três aulas disponíveis. Economista mostra como investir em um ano de eleições. Saiba mais mais após dizer que Gustavo Lima é pai de sua filha. Mulher pode ser processada, mas horóscopo. Confira a previsão de hoje para seu signo. Mais um gêmeo se tornou vegano. O outro comeu carne. Confira o resultado mais Omicron. Sintoma inesperado da infecção em crianças preocupa equipes médicas mais vendedores do mercadão de SP. Ameaçam clientes com golpe da fruta mais truque para espremer limões vira mania nas redes sociais mais ictiossauro monstro. É descoberto na Colômbia mais veja quais foram os carros mais roubados em SP. Em 2021 mais expedição identifica Lula gigante responsável por naufrágio de navio em 2011 mais agência dos Estados Unidos alerta. Nunca lave carne de frango crua BBB BBB 2022 BBB 2022. Elenco BBB 2022 Participantes BBB 2023 BBB 2023 Elenco BBB 2023 Participantes BBB 22 BBE 23 BBB Facebook BBE Jogo BBE 21 BBB 22 BBE 23 Big Brother Brasil Big Brother Brasil 2022 Como funciona o BBB? É verdade que o Tiago Leifer saiu da Globo? Foi convidada para o BBB 22 Foi convidado para o BBB 22 G Show BBB G Show BBB 2022 G Show BBB 2 1023 inscrições BBB 2022 2022 inscrições BBB 2023 O que houve com o Tadeu Schmidt? O que o Tiago Leifer vai fazer? Por que o Tiago Leifer saiu do Fantástico? Por que Tiago Leifer saiu da Globo? Qual dia sai a lista do BBB 22? Qual é o salário de Marcos Mion? Qual é o salário de William Bonner? Qual é o salário do Luciano Huck? Qual era o salário de Tiago Leifer na Globo? Qual o salário do Tadeu Schmidt? Quando começa o BBB 22? Quando vai divulgar os participantes do BBB? Quando vão anunciar os participantes do BBB 22? Quanto tempo o Tadeu Schmidt está no Fantástico? Que dia saem os nomes do BBB? Que são os participantes do BBB 2022? Quem é o apresentador do BBB 22? Quem é o líder hoje? Quem está no paredão do BBB 22? Quem ganhou a prova do Anjo do BBB? Quem saiu do BBB hoje? Quem são os confinados do BBB 22? Quem são os participantes do BBB 2022? Quem são os participantes do BBB 22? Quem vai ser o apresentador do BBB 22? Quem vai ser o próximo apresentador do Big Brother Brasil? Quem vai ser os participantes do BBB 21? Tadeu Schmidt e Thiago Leifert saiu do BBB? Vai ter BBB em 2022?